O programa interligado do dia 4 de maio foi transmitido ao vivo direto do Senac Irati, onde aconteceu a Feira de Profissões, que este ano teve como tema Conquiste Seu Emprego em Tempos de Crise. Voltada a pessoas em busca de um emprego ou que pretendem abrir o próprio negócio, a feira abriu as portas do Senac às 8h30 para a comunidade com programação gratuita voltada à qualificação profissional em atividades do comércio e de serviços. O técnico de relações com o mercado, Márcio Piala, falou sobre o objetivo da Feira de Profissões. A feira tem o objetivo de trazer o público para conhecer um pouco mais sobre o Senac e as profissões. Baseado no 1º de maio, que é o dia do trabalhador, o Senac, como uma escola de ensino profissionalizante, busca preparar o profissional para o mercado de trabalho. E dentro desses cursos, nós demos uma amostra com diversos workshops e palestras sobre esses cursos. Então, na área de beleza, na área de saúde, na área de gestão, na área de gastronomia também, na área de comunicação. Márcio ainda comenta que a Feira de Profissões ocorreu paralelamente em Irati e mais 33 cidades do Paraná. Esses cursos foram divididos em 33 oficinas aqui no Senac, e ele está sendo desenvolvido em todo o Paraná. Aqui no Irati, ele está desenvolvido em Prudentópolis também e em Bituva. Em Bituva é uma unidade móvel, lá onde tem os cursos direcionados na área de gastronomia. Ainda no Senac Irati, o público pôde assistir a uma palestra sobre o tema da feira, Conquiste seu emprego em tempos de crise, com a coordenadora de cursos, Maria Isabel Pérez Marques. Piala agradeceu a todos que participaram e ajudaram na Feira de Profissões. Quero agradecer ao público que atendeu o nosso pedido e veio até o Senac, aos estudantes, a toda a administração pública, as empresas parceiras que mandaram seus funcionários, veio o seu representante, a toda a nossa equipe que esteve há semanas trabalhando para que isso acontecesse, nossos professores, todos os profissionais envolvidos. A nossa diretora que está também correndo nas três unidades, a Patrícia Ferraz. E a equipe na Juá que veio atender o nosso pedido e veio transmitir diretamente do Senac a cobertura do nosso evento.